O que poderia terminar em tragédia não passou de um susto. Na tarde de ontem, um cabo de energia de alta tensão da rede elétrica se rompeu e caiu em cima de um carro que estava estacionado na Rua das Videiras, próximo à Avenida Tancredo Neves. O incidente chamou a atenção de quem passava no local, por se tratar de um fio condutor de energia. A concessionária de energia foi acionada e resolveu o problema. Em 2013, uma situação parecida acabou incendiando um carro que ficou completamente destruído. O proprietário do Fiat Uno não teve tanta sorte como o proprietário do Etios, que levou apenas um susto.